Tá ligado? Tá informado? Agora são 11 horas 22 minutos. A partir de agora, como nós anunciamos durante toda a semana passada e também no dia de hoje, nós teremos uma rodada de entrevistas nessa semana com os candidatos a deputado estadual com domicílio eleitoral em Jaraguá. Hoje nós estamos recebendo aqui o candidato Lineu Olímpio, candidato pelo PTB. Candidato Lineu Olímpio, seja muito bem-vindo aqui ao jornalista da Rádio Sucesso. Obrigado, Arilto. Parabenizar pela Rádio Sucesso, organizar essa linha de entrevistas. É muito importante para nós, até pelo alcance que essa rádio tem aqui na nossa região do Vale de São Patrício. Então, deixo aqui meu agradecimento e parabenizo por essa iniciativa. Lideu, a rádio chega em mais de 30 cidades do Vale de São Patrício. Vocês estão buscando votos não só em Jaraguá, mas também na região. Então, imagino que nem todo mundo na região te conhece. Queria que você falasse um pouco da sua biografia, se apresentasse para esse ouvinte, para esse eleitor que nos ouve em várias cidades do Vale de São Patrício. Bom, eu tenho formação em engenharia civil. Atuei no mercado um período. Depois, mudei a atividade, não apenas operacional, mas também de atividade, buscando parcerias no ramo imobiliário. Entrei também como presidente, porque criamos aqui, montamos aqui uma confecção, como presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Jaraguá. Durante esse período, antes disso, eu havia ocupado o cargo de superintendente de habitação do Estado de Goiás. E como presidente da Associação Comercial, que nós iniciamos uma parceria lá atrás, ainda quando Joaquim Araújo assumiu a presidência, nós tivemos condição de desenvolver um projeto importante para Jaraguá. Então, eu sou casado com Gladys, filho do seu mais seguido da loja, dona Anizes, aqui de Jaraguá, natural de Jaraguá, e pai de três filhos. Então, em resumo, a minha atividade pessoal é nessa linha. E fui prefeito por dois mandatos em Jaraguá, ocupei várias entidades como prefeito, como a Associação do Vado São Patrício, a LGM e a Federação Goiânia dos Municípios. E logo depois de ter sido prefeito, fui convidado para ocupar a diretoria, e depois a presidência da Companhia Nacional de Abastecimento da Conábia. É, candidato, o seu plano de governo, eu andei dando uma olhada nas suas redes sociais, você fala de várias propostas. Queria que você começasse a detalhar para o ouvinte, para convencê-lo a votar em você, quais são as suas principais propostas. É importante, Raiuto, a gente ter um entendimento de qual a função do parlamentar. Existe uma interpretação dura em relação a isso. O parlamentar, ele tem que ser eleito, né, para desenvolver um projeto importante de legislar, fiscalizar e acompanhar, representar, representar os municípios do qual ele foi votado. Então, a proposta nossa é única e exclusivamente no sentido de querer fazer uma boa representação às lideranças municipais e à população daquele município, de modo que a gente possa, dentro do trabalho que nós sempre prestando, no relacionamento que nós temos, na experiência adquirida ao longo do mandato e ocupando cargos, de fazer esse encaminhamento das demandas que o município tem. Não adianta eu falar que a demanda de Jaraguá é a mesma demanda de Goianese, é a mesma demanda de Águas Lindas, é a mesma demanda de Lubiataba, é a mesma demanda de Itaguaru e tantos outros municípios, Pirinópolis, que nos houve nesse momento, as demandas são diferentes. Existem focos que são específicos. Atuações na área da saúde, atuação na área da educação, atuação na área do meio ambiente, na indústria e comércio. Essas são ações de geração de emprego, essas são ações específicas. Específicas não. São relações que atingem, de modo geral, todos os municípios. Mas as demandas locais, muitas vezes, são completamente diferentes uma da outra. Um município precisa de uma escola, um outro município precisa de um hospital e um outro de uma geração de emprego através de busca de indústria. Então, especificamente, a atuação do parlamentar era muito focada na demanda dos municipais. Não adianta eu chegar aqui em Jaraguá com a proposta do governo federal de uma construção de uma quadra de esporte. Vamos colocar que aqui em Jaraguá tivesse dez quadras de esporte e trazer lá mais uma quadra de esporte, sendo que não tem uma necessidade para isso. Então, o parlamentar tem que buscar exatamente uma relação próxima com a administração e com os munícipes, a população, de modo que a gente possa atender as demandas e, consequentemente, gerar mais conforto na nossa população. Entre as suas propostas estão melhorias da saúde. Em relação à saúde, eu queria saber o que você pensa a respeito das OS gerindo o hospital. O hospital de Jaraguá é gerido por uma OS. Se você for deputado, você é a favor ou é contra as OS continuarem administrando a área de saúde? Bom, as questões das OS que foram criadas no país, ela veio no intuito de facilitar a operacionalização do serviço de saúde no Brasil. Então, tantas e tantas OS criadas no Brasil no período que foi feita essa abertura. O que eu falo é que a OS, na realidade, ela tinha que agir com mais alma em relação ao relacionamento com as pessoas. Porque se ela é um serviço social sem fins lucrativos, ela não tem que excluir nem afastar o relacionamento interno. Porque não adianta nada você ter o que nós fizemos aqui em Jaraguá. Nós construímos, nós reformamos, ampliamos e equipamos o hospital aqui em Jaraguá, que foi entregue à população de 2008 a 2009. Quer dizer, nós tínhamos um processo de tripartite onde o município, o estado e a União participam diretamente dessa administração. Nós não tínhamos, por parte do estado, o pagamento do que era devido ao município. Assim foi, aconteceu na minha época, aconteceu na época do Ival. E agora, de uma hora para outra, vem-se a ideia de que estadualizar o hospital e transformar ela na administração do OS resolveria. Se você tivesse o compromisso do estado passar para o município a contrapartida dele, o município tem a sensibilidade para receber, os funcionários têm a sensibilidade e o relacionamento com a cidade. E hoje eu falo que a OS é uma entidade que trabalha sem alma. Você entendeu? O paciente chega ali, o paciente entra, a família, a mãe, fica excluído. Você tem que ter, na realidade, é médico. Você tem que ter profissional na área atendendo. O senhor acha que esse modelo, então, não funciona? Não, não é que não funcione. Não funciona da maneira que está. Ele precisa de ter mais humanização. Como serviço público também, quando é administrado pela prefeitura, tem que ter mais humanização. Não pode ser um tratamento financeiro de uma situação onde, teoricamente, ele é social e não tem fim lucrativo. Então, eu acredito que tem que ser revisto de uma forma muito clara a prestação de serviço pelas OS aqui no estado de Goiás. E eu tenho certeza que isso vai ser feito. Nas propostas do senhor, o senhor fala em geração de emprego. A gente sabe que quem gera emprego são empresários. A política é usada para fomentar. Quais são as ideias que o senhor tem para fomentar o emprego, já que o senhor fala, em geração de emprego nas suas propostas? Bom, eu sempre falo que o poder público é um carro-chefe para a geração de emprego e renda. Mas como que funciona essa engenharia? Essa engenharia funciona na oferta de uma estrutura de acompanhamento. Se for uma ação municipal, se for uma ação estadual, é você gerar expectativa para que as pessoas acreditem que, realmente, aquela atividade pode dar sucesso. Eu vou falar especificamente do que nós estamos vivendo aqui em Jaraguá. Setor de confecção. Setor de confecção. Nós, durante um período grande, aí eu venho fazer uma referência lá da época em que o Joaquim Araújo foi presidente da Associação Comercial. Naquele período, nós tínhamos aqui em Jaraguá um momento em dificuldade também. Nós criamos lá, juntamente com ele, a Jaraguá Expo Fashion, que veio funcionando até no último ano do meu mandato, penúltimo ano do meu mandato. Naquele momento, Rariuto, nós conseguimos, através daquelas reuniões, construir um plano de desenvolvimento para Jaraguá. Eu estou falando especificamente aqui para Jaraguá porque é um setor que está vivendo um momento de muita dificuldade e com uma seriedade muito grande que nós temos que olhar ele. E aí, nós conseguimos fazer que o empresário acreditasse que aquele momento era um momento importante. Tanto é, Rariuto, se você pegar uma cidade que tinha 33 mil habitantes em 2005 e em 2012, quando nós estávamos na frente ali, puxando com a Associação Comercial, puxando com o SEBRAE, puxando com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a Secretaria da Indústria e Comércio, com a geração de todas as entidades e empresas relacionadas a esse segmento, nós tivemos aqui em Jaraguá um crescimento histórico no estado de Goiás. Para você ter uma ideia disso, nós ganhamos prêmios internacionais pelo crescimento que o município teve, porque se você verificar, o município sai de 33 mil habitantes para 46 mil habitantes em 8 anos, isso não é qualquer lugar que acontece isso. Por quê? O empresário acreditou, o setor produtivo acreditou, o poder público puxou isso para frente, gerou expectativa e é nessa linha da geração de emprego e renda que nós propomos. Se você tiver também uma observação em relação a isso, nós aqui geramos um raio de ação, onde São Francisco veio, onde Itagaru na época veio, onde Petrolina ampliou, onde os municípios, Goianésia começou, quer dizer, Séris também começou, essas ações são ações conjuntas, que é o arranjo produtivo, onde você começa a produzir, essa produção vem tudo aqui. O que eu falo hoje, na geração de renda, nós vivemos um momento de desconstrução na nossa indústria de setor de confecção. Como resolver isso? Como resolver isso? Nós temos aqui hoje uma formação empresarial que é invejável, é invejável, e nós estamos passando por um momento de descrença, a autoestima do empresário está para baixo, porque nós atravessamos a crise, estamos vivendo essa crise ainda, mas ela afetou de cheio a nossa produção aqui. Por quê? Porque nós não tínhamos a estabilidade de acompanhamento de controle de crise. A prefeitura tem que ser um, ela tem que fomentar esse controle de crise. Nesse momento de crise, você tem que trazer palestrantes, você tem que trazer pessoas que têm conhecimento relacionado à autoestima empresarial, para fazer com que você acredite que o negócio vai continuar dando certo. Então, hoje nós estamos em um processo de desconstrução da nossa indústria. Se você pegar por bem isso, o parque industrial nosso, as máquinas nossas estão sendo vendidas para outros municípios. Quantas e quantas máquinas aqui de ponta foram vendidas? Nós hoje estamos vendo aqui um desemprego alto na cidade. Nós estamos vendo aqui hoje uma imigração, um êxito, na realidade, de quem veio para cá e quem veio. Existe uma limitação. O deputado pode fazer o que nesse sentido para ajudar o candidato? O deputado pode, com ações específicas junto à Assembleia Legislativa e com ações contundentes junto ao Governo do Estado, criar políticas públicas juntamente com as secretarias, levar as propostas e criar leis e fomentar através do seu esforço, através da sua dedicação, através do seu relacionamento com o Governo, fazer com que ações específicas para certos segmentos sejam criadas e, consequentemente, isso pode levantar novamente a projeção do município. Ainda no canto das propostas, o senhor fala em estruturar as escolas. O senhor faria isso de que forma? Através das suas emendas? Nós temos hoje uma programação que você faz dela a nível de Estado e a nível de União. As propostas, o acompanhamento do parlamentar, do seu escritório junto aos municípios na orientação, já seria uma grande ação que o parlamentar poderia fazer. Mas, mais do que isso, as políticas públicas educacionais são criadas a nível nacional e ela é repassada e aí o Estado faz a sua adequação, a sua melhoria e o município também. A função da Assembleia Legislativa é, no caso, junto à Comissão de Educação, é propor, acompanhar, fiscalizar, cobrar essas ações com o município que o Estado tem que ter. Então, a nossa proposta é exatamente isso, fazer um acompanhamento mais próximo, através das comissões, fiscalizando, participando, vivenciando melhor as atividades. Com isso, uma contribuição muito, muito eficaz da Assembleia Legislativa, do parlamentar, na contribuição da educação dos Estados Goiás. As propostas do senhor também tem a questão de fortalecer a segurança pública. Jaraguá teve um grave problema, um pico de criminalidade no início do ano, terrível, e nós temos graves problemas ainda para resolver. Nossa companhia independente não tem um número de policiais adequado, nós temos um presídio aqui que começou há 14 anos atrás, não foi concluído, e tem também um clamor pela instalação de câmeras de segurança na cidade. Além disso, o que mais o senhor tem de proposta para fortalecer a segurança? O município de Jaraguá e as cidades que o senhor deverá representar, caso eleito? Bom, nós sempre falando, usamos muito essa história na Constituição, que segurança é dever do Estado. Mas a segurança é dever do Estado desde que você não é atingido, desde que o município não está sendo atingido, desde que a população e a classe empresarial também não estejam atingidas. Então, na realidade, a segurança é dever de todos. Todos nós temos que ter a nossa parcela e a nossa contribuição. Quando nós falamos de ampliar essas ações na segurança, nós temos ações pontuais. E não adianta também, Harildo, você chegar aqui e instalar inúmeras câmeras no município de Jaraguá se você não tem o acompanhamento nem o controle. Você tem que preparar as pessoas. Eu já participei, quando nós estávamos aí na prefeitura, da instalação das câmeras lá em Nerópolis. Eu acompanhei a central de monitoramento daquela prefeitura. Mudou-se o prefeito, acabou-se a parceria e praticamente ficou abandonada aquela estrutura. Eu não sei se hoje o prefeito atual, que foi o responsável na época, retomou essas ações. Não acredito que sim. Mas então, não adianta apenas você estar lá. Você tem que ter acompanhamento. Para isso, é importante o município ter parcerias com a polícia militar, com a polícia civil. É o que nós fizemos aqui como prefeito. Criamos o banco de horas, nós fazíamos parcerias com o importante. Temos aí uma parceria que na época o policial tinha dificuldade de ficar aqui em Jaraguá. Depois tinha a dificuldade do delegado ficar, o comandante da polícia militar, o juiz, o promotor. Tudo isso também nós entendemos que era importante para a segurança do município. você trazer essas pessoas e ficar definitivamente aqui. Foi quando nós criamos aquela lei que deu a oportunidade para ajudar todos os representantes da área também nesse auxílio que era importante para o município. Gerou-se naquele momento uma ação mais próxima, mas sobretudo a sensação de segurança, ela é muito importante. Porque se o bandido sente que aquele município tem proteção, que aquele município, a sociedade está organizada, ele não vem para cá. Agora, se ele sente que ali está uma coisa abandonada... O senhor vai colocar de emenda parlamentar, que parece que tem agora emenda impositiva para os deputados estaduais, para colocar dinheiro para comprar essas câmeras? Bom, é o que eu estou falando. São ações que não dependem apenas de emenda parlamentar impositiva. Porque até emenda parlamentar impositiva o governo paga o que quer. O que nós vamos oferecer é, em parceria com o representante federal, buscar recurso junto à Secretaria, ao Ministério de Segurança, os ministérios da cidade, que também estão financiando esse tipo de serviços para fazer implantação. Já existe um estudo, um projeto a nível disso aí, é dar segmento aí. Bom, uma outra pergunta, candidato, é em relação ao seu posicionamento político. O senhor está na chapa do candidato José Hélio, PTB está coligado. E, ao mesmo tempo, a grande maioria dos apoiadores do senhor estão com o Ronaldo Caiado. A minha pergunta é, quem é o candidato a governador do senhor? É o José Hélio ou é o Ronaldo Caiado? Bom, nós temos aqui um histórico na cidade, nós participamos de um grupo político na cidade. O meu grupo político é um posicionamento claro em relação à candidatura, a candidatura do senador Ronaldo Caiado. É muito claro isso. O meu voto pessoal também está definido. Eu sou, meu voto pessoal é do senador Ronaldo Caiado. Então, o grupo desenvolve um trabalho muito claro em relação a esse posicionamento. O posicionamento de coligação é que impede a participação nossa, porque isso tem uma legislação. Eu não posso participar de carreata, eu não posso participar de comício, eu não posso participar de ações que são vinculadas diretamente, porque existe aí uma questão que é discutida, a questão de legalidade em relação a isso. Mas, para prevenir, é melhor a gente não fazer esses afrontos que estão pontuados em alguns artigos da lei. Bom, o senhor tem o apoio de alguns prefeitos, um deles é o prefeito de Goianésia, o prefeito Renato de Castro. A gente sabe que tem uma dificuldade do eleitor de Jaraguá com o eleitor de Goianésia. Quais foram os compromissos que o senhor tem assumido com a população de Goianésia para conquistar esse voto lá e com o prefeito Renato? Nós tivemos aqui, Raiuto, até eu falo, que quando nós apoiamos o Renato de Castro, aqui em Jaraguá, Jaraguá e Goianésia existia-se uma divisão política e administrativa, e de relacionamento pessoal com a cidade, as pessoas de um lado com o outro. Eu falo que o apoio que Jaraguá deu à Goianésia, o nosso grupo deu ao Renato de Castro, facilitou esse relacionamento. Hoje nós temos um intercâmbio político muito grande, nós temos um intercâmbio de relacionamento muito grande. O Renato, as pessoas ligadas, ele chega em Jaraguá, são recebidos com muita alegria. Nós chegamos em Goianésia, nós somos recebidos com muita alegria. Quer dizer, a nossa busca lá é clara. Nós estamos atuando também em Goianésia, como em outros municípios, há tempo já. O senhor espera ter quais votos lá? Não, isso aí é, na pesquisa é muito relativo isso aí, né? Mas nós esperamos ser muito bem votado em Goianésia, porque a liderança do prefeito Renato de Castro é muito grande na cidade, e hoje, claramente, 37,8% da população já manifestaram em levantamentos que votam no candidato apresentado pelo Renato. O que nós temos que fazer é que a população entenda que nós somos o candidato do prefeito Renato de Castro. Então, é importante isso, e isso é o que ele está tentando fazer e demonstrar na cidade de Goianésia. Bom, tem uma pergunta aqui do ouvinte, do Eno. Queria saber do candidato quantos votos ele precisa para ser eleito e quantos candidatos a coligação dele faz. Nós estamos fazendo conta de 25 a 26 mil votos para ser eleito. Essa é a base de cálculo da nossa coligação. Nós temos lá oito candidatos que disputam aí cinco vagas, que nós temos aí a segurança de fazer cinco vagas. Mas também podemos chegar até seis vagas dentro dessa coligação. Isso depende da votação que esses candidatos vão levar para a coligação. Então, hoje nós temos oito candidatos disputando cinco vagas, muito claramente dentro do contexto eleitoral. Bom, há uma outra pergunta que tem que ser feita ao senhor em relação à questão da eleição nacional. Nas últimas eleições, o senhor apoiou Dilma e apoiou Lula. Nós temos aí indicativo das pesquisas apontando para um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Com quem o Leneu Olímpio vai ficar no segundo turno? Bom, no primeiro turno eu vou já definir a questão, porque nós, eu tenho uma questão de querer, pelo conhecimento que tem, pelo relacionamento que tem, a figura do goiano Henrique Meirelles, eu tenho nele uma referência muito grande. É uma pessoa que tem uma qualificação de formação, de entendimento, apesar de ter uma visão macro muito grande e muitas vezes não dá conta de enxergar, numa proposta dele, uma visão mais social. Mas, ele tem o entendimento que o discurso e o trabalho da macroeconomia, ele enxerga de um modo geral as questões das relações sociais, de empenho e também de programas sociais. Então, eu tenho essa definição. Agora, é claro que não é o candidato que está chegando com força para disputar o segundo turno, né? O povo é uma projeção muito grande e nós estamos aí. Você sabe a relação nossa, tanto com o governo que o PT fez com nós aqui, mas hoje a realidade é outra. Eu ponto muitas vezes que o país tem um gerenciamento muito forte para ser definido. É isso que o povo quer de relação do gerenciamento político. Eu, para ser sincero para você, eu estou ainda buscando um entendimento, né, para o segundo turno em relação à votação. Mas, no primeiro turno, o que eu vou acompanhar, o meu voto vai ser para o Henrique. Então, o senhor não definiu se fica com Haddad e se fica com Bolsonaro? Ainda não, porque o segundo turno vem na próxima definição. Tá certo. O deputado federal Jovair Arantes, ele é alvo de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público. E a gente tem percebido que aqui em Jaraguá a campanha do senhor deu pouca ênfase para o Jovair. A maioria dos carros que a gente vê circulando tem mais só o adesivo do senhor do que o do Jovair Arantes, que é o presidente do seu partido, seu parceiro político. Tem, é um peso carregar o Jovair hoje? Como o senhor faz essa defesa do Jovair perante o eleitor que acompanha o noticiário e o nome dele envolvido nesses escândalos? Primeiro, eu não concordo com aquela matéria sua, porque se você andar na cidade, você vai ver que os carros nossos, 70% de quem optou por colocar é com o Jovair. 70% não, 80% é com o Jovair. Talvez quando você for fazer a edição dela, você passou perto e viu alguns a mais com o Lineu. Existem mesmo vários carros só com o meu adesivo. A gente tem que respeitar a opção do eleitor, ninguém é obrigado a votar. O voto é livre e é muito importante isso. Mas o que eu quero deixar aqui é que o Jovair foi o deputado e é o deputado que mais trouxe benefícios para a cidade de Jaraguá. Disparadamente o mais atuante na nossa cidade. É um cara que tem uma liberdade com a gente, é um cara que a gente vê nesse momento de denúncia ruim, ruim, ele tem que responder, as pessoas têm que responder, quem tem o CPF, ele responde. Mas o que é mais importante, é o que é o mais importante, é que nós tenhamos uma definição do que é importante para o município. Continuar uma parceria com o Jovair, ele traz para nós uma segurança de recurso para a nossa gente, de recurso para a nossa cidade, de recurso aqui para a nossa região. Então é um parceiro que eu tenho com a clareza, com o relacionamento, com a amizade, eu conheço e sei a pessoa humana que ele é e trabalhador. E pelo mais ainda, que eu falo, não existe político em Goiás que vai ter, ao longo desses próximos anos, uma relação tão grande de liderança no Congresso Nacional como o Jovair tem no dia de hoje. Bom, está aí a resposta do candidato em relação ao Jovair Arantes. Tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer em relação ao prefeito Jaraguá, Zilomar. Se o senhor vier a ser eleito, qual vai ser o relacionamento do Lindeu Olímpio, do deputado Lindeu Olímpio com o prefeito Zilomar, para resolver os problemas da cidade? Bom, eu sem ter sido procurado pelo prefeito Zilomar, nós já temos ajudado em algumas ações para o município. Nós achamos importante o parlamentar atuar de modo que a população seja atendida. Então, se você analisar direito, nós temos aqui uma participação já direta com o município, mesmo não sendo representante. Usando o nosso relacionamento, usando a nossa amizade, trazendo benefícios para a nossa cidade. Nós tivemos aí um ofício solicitado pelo vereador Gaspar, em que é aminhado a nós, que nós fomos atrás, conseguimos com o Jovair, que é a construção de um campo de futebol que já está empenhado, poderia ter apresentado o projeto lá e ser iniciado lá no povoado de Santa Bárbara, que foi um requerimento que o vereador representa ali. Nós acompanhamos também o drama do Hospital Municipal de Jaraguá, o Hospital Maternidade de Jaraguá, em vias de fato de fechar. Nós buscamos ali, tivemos audiência com o ministro, foi a direção do hospital e o deputado Jovair conseguiu com o ministro a liberação de 300 mil reais, de modo a sanar aquele momento delicado que o hospital atravessava, porque o Hospital Maternidade de Jaraguá é uma referência para todos nós. Praticamente todos nós aqui, que tem aí 40 anos para baixo, nascemos ali naquele hospital. Então, é importância, é uma referência importante para Jaraguá. E tem uma atuação muito eficaz aqui no nosso município. Depois, para passar ele na vigilância, para ter a autorização do corpo bombeiro, precisou adequar mais alguma coisa. Conseguiu mais um recurso de 250 mil reais, também uma emenda, para apresentar em relação a isso. Nós temos aqui também o recurso que foi destinado pelo deputado Jovair para a construção da cobertura do estádio aqui nosso, aqui do Amidas de Freitas. O recurso está aí. Tem ainda na minha época, quando nós iniciamos a obra, um milhão de reais, também recurso do deputado Jovair para a construção do lago. Hoje, esse recurso deve estar em mais de não sei quantos milhões que está. Existe uma divisão ali, do lago C. Uma parte do recurso é recurso que nós conseguimos de uma emenda do deputado Jovair Arantes, que é um milhão de reais. Aquele serviço que foi mal feito lá na barragem, que foi motivo de perícia, aquilo foi executado não pelo município de Jaraguá. É bom esclarecer isso para a população. Aquilo foi executado pela Ajetur, Ajetur, Ajetur mesmo, do governo do Estado. Então, o governo do Estado é que... A Secretaria, onde ele iria ocupar a Secretaria de Turismo do Estado de Goiás. E aí começou essa obra há muito tempo. Esse recurso, eu não sei nem se está ainda levantado ou se está perdido, mas, de fato, é uma questão nesse sentido. Então, nós temos ajudado. Nós temos quatro pós-saúde iniciados aí, que eu acredito que a Prefeitura deve estar dando seguimento nele, continua também. E quando as demandas são requisitadas a nós, nós temos aí o recurso que colocamos aí de uma ambulância para Jaraguá. O recurso aí foi depositado no mês de agosto ou julho, não sei, um recurso de 80 mil para comprar aí uma ambulância. Então, quer dizer, são várias ações nesse sentido, porque é importante a população entender que o parlamentar, tanto o deputado estadual como o deputado federal, precisa da Prefeitura para que o recurso venha. Se nós temos que destinar um recurso aqui, se nós conseguirmos uma emenda extra junto ao governo federal ou então até do governo do Estado, tem que passar pela Prefeitura. Então, a Prefeitura tem que liberar a senha para fazer o cadastro, para apresentar o projeto, para solicitar isso. Eu tenho certeza que nós, como deputado estadual, o João Bahia como deputado federal e o Zilomar como prefeito da cidade, que é o prefeito nosso aqui, nós vamos ter parcerias importantes. Porque, independente da questão política, o que é mais importante é atender a nossa comunidade, atender a nossa gente. Eu estou falando especificamente aqui para Jaraguá, porque o tema é relacionado a isso. Mas, como todas as nossas cidades em volta aqui estão nos ouvindo, é, sem dúvida nenhuma, as demandas que o município realmente tenha nessa cidade. Tem uma pergunta aqui enviada pelo Neto Bravo. É uma pergunta de ouvir, se o senhor quiser acompanhar o que ele escreveu. Bom, eu queria saber da parte do senhor Leneu Olímpico, ele diz se é normal ter processos, como ele lida com acusações de formação de bando, peculato, enriquecimento, burla, licitação, etc. Porque ele diz se é normal o processo meio político, mas, pelo que vejo, isso não é nada normal. E, sim, coisa de quem não tem a mínima capacidade de nos representar. Essa aqui é a opinião do Neto Bravo, ele se identificou, por isso a gente está colocando aqui. Bom, Neto, eu quero só pontuar para você, quando isso foi até uma entrevista, um debate que teve aqui na Rádio Sucesso, na eleição passada, onde nós colocamos a questão de normalidade. Quer dizer, a normalidade foi uma expressão pelo que a ação continua em todo gestor. Eu tenho certeza absoluta que o prefeito atual, como o ex-prefeito Ivaldo, estão respondendo que o processo, se processo já na administração deles. O Ministério Público, uma acusação chega, é aberto. A normalidade que eu falo é porque o Ministério Público é uma peça fundamental para a defesa do patrimônio público e também para a defesa do cidadão. É a voz em relação a isso. Se chega um lá e faz a denúncia, é aberto o procedimento e, consequentemente, achando que tem alguma coisa que possa avançar, ele oferece a denúncia. Isso, a normalidade é essa, é essa a normalidade. Mas, só para dizer, eu citei em outro programa, é exatamente isso. A ex-prefeita Márcia também teve vários processos, que tem um que ela responde até hoje, que, se não me engano, tem penhora de bem até hoje destinada a ela. Se você lembrar, o Nédio Leite passou por um processo do qual gerou a cassação do seu mandato junto ali com o Tribunal de Contas da União. Tudo são processos. Eu, graças a Deus, já passei por vários procedimentos, foram arquivados, tem processos que nós fomos escondidos, que não fomos condenados e não fui condenado em nenhum processo ainda. Então, quando eu falo disso, ainda citei um exemplo. Na sua vida empresarial, você também tem processo de cobrança, processo de falsificação de uma roupa, falsificação de uma marca. Existe processo. O processo é a normalidade que eu falei do processo. Você, quando acha que tem um direito, você entra com processo para receber. Se você tem ali uma ação trabalhista, é um processo que você está respondendo. Tudo é processo. O processo é a normalidade que eu quis falar. Foi exatamente isso. Então, o que tem que se verificar é se existe condenação ou não existe condenação. Quando a pessoa faz o registro da sua candidatura e é aprovada, é porque é a ficha limpa. Porque é a ficha limpa que é a instituição, que qualquer um tem o direito da sua defesa, da ampla defesa. E é nessa linha que nós sempre atuamos, pautando pela nossa seriedade, pela nossa honestidade, pela nossa condução, tanto familiar como de todas as ações que nós fizemos aqui no município de Araguaia e no estado de Goiás. Já estamos caminhando para o final dessa entrevista. Mais uma pergunta que eu ainda faço, prefeito, ex-prefeito Lineu, candidato à deputada estadual, a questão é a seguinte, nós temos algumas obras paradas que vêm da gestão do senhor, que tem a questão da creche da Virizaura, a fábrica de polpa de frutas, o próprio Lago Seco que o senhor já mencionou, Condomínio das Confecções que não saíram do papel e a Passarela da Moda. Caso o senhor seja deputado, o senhor tem alguma ideia, algum projeto para buscar parcerias para concluir essas obras? Bom, primeiro ponto eu queria esclarecer. a Virizaura, nós iniciamos a construção dela no final do meu mandato, quando eu deixei a prefeitura, ela estava em pleno execução. O Lago, nós também, o milhão de reais que o Jovai disponibilizou, que é esse recurso que está tocando até hoje, nós começamos a licitação, conseguimos iniciar a obra no mês de outubro ou novembro, se não me engano. Então, bem, foi no final do mandato nosso. O projeto da Passarela da Moda, e mais uma vez eu quero esclarecer às pessoas que não querem entender, que não querem entender, existem etapas na sua vida. Você muitas vezes vai construir uma casa, você faz, olha, eu vou fazer dois cômodos e um banheiro, depois eu vou ampliar. Então, você está fazendo ali em etapas. É normal, etapas. Nós dividimos ali em três etapas, três etapas, que depois, no finalização do projeto, foram duas. A primeira etapa, que era a construção do lago, a interligação com a cidade, da qual tinha aquela ligação que passava do posto do aeroporto até lá na Passarela da Moda, a outra aqui da Ferreira Rios e aquela que passava pelo fora. Então, essa primeira etapa está concluída, é um cartão postal de Jaraguá, as famílias estão ali participando de caminhadas, de atividades. Poderia a prefeitura até organizar mais? Você teria uma domigueira que o pessoal sai daqui para ouvir um carro de som em outros locais. Você podia ter a legalização disso aí? Não é que o Ministério Público proíbe. O que o Ministério Público quer é que alguém seja o responsável. Então, que a prefeitura seja a responsável. Que uma associação dessas, as pessoas amantes dessa atividade, criem uma associação e legalize e faça o pedido de licença para funcionar. Então, quando eu tenho até uma proposta bem clara, Harildo, é que criar leis, criar leis, para que nenhuma obra seja iniciada e não seja terminada. Por que isso? Porque o Governo Federal disponibiliza um recurso para a construção de uma creche. Aí paralisa e libera o outro para começar uma outra creche. Quer dizer, você libera um tantos por cento de um ou tantos por cento do outro, mas demora liberar o restante. O Governo do Estado é do mesmo jeito. Começa uma estrada, paralisa uma estrada e começa uma outra estrada. Quer dizer, nós temos exemplos aqui. Começou a estrada aqui de Jaraguá para a Neroa, paralisa e já começa uma estrada que o... Projeto vai impedir que uma nova obra comece sem que a última seja terminada. Sem que a última seja terminada. Do mesmo segmento. Do mesmo segmento. É claro que se está começando um hospital aqui, você vai construir uma escola, não tem nada a ver uma escola com um hospital. Mas eu estou falando, se está construindo um hospital que vai começar um outro... Os temas ligados às áreas, elas têm que ser atendidas por completo. Porque se você deixa uma aula paralisada, nós estamos verificando. É prejuízo muito grande. É desconforto para a população. Além do mais, gera insegurança muito grande. Então, é um projeto importante que nós temos. Então, é um tema importante que nós temos que levar isso para a Assembleia, a nível de Estado. E é uma proposta que eu estou sugerindo para a Câmara Federal, para os deputados que nos representam. Faltam dois minutos para a gente encerrar aqui, porque veio o horário eleitoral, gratuito no rádio, obrigatório. Então, candidato, deixo esse espaço para que você faça as suas considerações finais e possa agradecer também aí as pessoas que lhe acompanham. Bom, eu quero aqui agradecer, primeiramente, a Deus, por mais essa oportunidade. Agradeceria que tem protegido a nossa campanha, a nossa caminhada. Me soltelezar com a família, o acidente horroroso de ontem, com a família do Edson. É tragédia, é tragédia. Comove toda a nossa população. Agradecer aos vereadores, todos os vereadores que nos apoiam. Todos aqui. Nós temos nove, indiretamente nove vereadores. Diretamente oito vereadores que nos apoiam nessa campanha. Então, muito obrigado a vocês. A nossa militância, que são pessoas aguerridas, que estão aí por amor, dedicando mesmo, por amor, por achar que é necessário essa renovação em relação à participação da Assembleia. Então, para dar oportunidade para que outros também possam participar de um processo legislativo. E dizer que a felicidade nossa de poder estar participando aqui em Jaraguá, nas cidades que nos ouvem aí, de uma atividade política, ela é muito gratificante. Porque você ser reconhecido pelo trabalho que você realizou no seu município é uma gratidão muito grande. Para nós, é uma referência. Para todo lugar que eu ando, o sentimento do nosso dever cumprido em Jaraguá. E aqui em Jaraguá, na participação que a gente tem, a gente sente hoje, Jair, que o processo eleitoral do ano passado, eleição passada, é totalmente diferente do nosso hoje. Então, por isso, eu quero aqui agradecer a vocês, pedir que a gente participe dessa reta final, com muita garra, pedindo parente, um amigo, quem acredita no nosso projeto, que venha conosco e multiplique ele. Quem ainda não tem oportunidade de votar em mim, me dê essa oportunidade pela primeira vez de ser deputado estadual por Jaraguá e para a nossa região. Não esquecendo, o meu número é de GITINEL, é 14789. E se vocês fizerem isso aí na urna, vocês vão estar dando chance para que a gente, pela primeira vez, seja deputado estadual para o Goiás. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Obrigado, eu pergunto. Vem aí o horário eleitoral gratuito do rádio e a partir do meio-dia e 25 nós voltamos com a segunda parte do Jornal da Sucesso. Pessoal, 80% dos policiais são favoráveis à desmilitarização. Isso reduz a violência e garante mais direitos. Vote Fabrício Rosa. Senadores do PT.